Gente, minha lancheira vai ser essa! O que tem aqui de bom? Um salvatinho, bolo, churros, morango e um suquinho de umho. Lembrando que essa lancheira está assim hoje, porque teve o que ontem? Aniversário da mamãe! E aí quando tem aniversário, a gente leva o que no outro dia? Bolo, salvatinho e churros. Quando não tem churros, é bolo e salvatinho. É. O que é esse bolo aqui? Chocolate com chantilly. Ai, que delícia. E eu quero ir lanchar na escola com você hoje? Não. Que menina braba! É meu lanche. É? Você vai dividir com alguém? Não. Só se alguém pedir. Isso. Aí você divide, né? É. Porque não pode dividir sem alguém pedir, né? Lá na escola. É. Legal. 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 Então tá bom. Olha, eu fiz o presente. Agora eu vou guardar na minha... Olha que fofo. Vou começar a guardar. Olha que fofo! Olha que fofo. Olha que fofo. Olha que fofo. Essa moça que é mais forte. Ela vai me levar. Olha que fofo. guarde tudo na minha lancheira partiu? partiu? sim! gente, a gente se vê lá